Se você tem o BMW X5 X-Drive 45E, fabricado entre junho e agosto de 2020, vá à concessionária para fazer o recall para a troca dos módulos da bateria. Fique atento! A BMW do Brasil reconvoca os proprietários dos veículos X5 X-Drive 45E, fabricados entre junho de 2020 e agosto de 2020, a procurarem uma concessionária autorizada da marca e agendar gratuitamente a substituição dos módulos de células da bateria de alta voltagem. Ao todo, 169 unidades estão envolvidas no recall. Vale destacar que os proprietários dos carros envolvidos estão sendo comunicados diretamente pela marca por meio do MyBMW App. Verificou-se a possibilidade de que, em função de eventual contaminação por impurezas decorrentes do processo de produção da bateria de alta voltagem, ocorra um possível curto-circuito quando esta estiver completamente carregada. Tal situação pode ser potencializada pela conexão paralela das células das baterias. Nestes casos, não se descarta a possibilidade de incíndio na bateria de alta voltagem e acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e ou materiais aos ocupantes e terceiros. A BMW informa que os proprietários não devem carregar seus veículos na rede elétrica e devem adotar imediatamente algumas orientações, que devem ser configuradas por meio do display central do veículo. A fim de manter a carga da bateria de alta voltagem em níveis mínimos. As orientações são as seguintes. Ir em Configurações, selecionar Modo de Condução, ir a Controle de Bateria e definir a configuração do estado de carga em 30%. Além disso, o proprietário não deverá utilizar as funções de trocas de marchas manuais, modo esporte da alavanca de câmbio, nem as aletas de trocas de marchas posicionadas atrás do volante. As medidas preventivas deverão ser adotadas diretamente pelo consumidor em seu veículo. Após, o proprietário deverá entrar em contato imediatamente com uma concessionária autorizada a BMW para agendar gratuitamente a substituição dos módulos de células da bateria de alta voltagem. Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita dos módulos de células da bateria de alta voltagem levará cerca de 14 horas. Tchau, 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 tchau.